Eu poderia aqui falar pra você como é bom viajar com os amigos ou com a família, mas não nesse vídeo. Eu vou te encorajar a esquecer um pouco deles e focar um pouco em você. Você deve estar me achando egoísta, né? Pode ser que sim, mas vamos dizer que isso é amostro, ó. Afinal, vai ter dias que a gente quer se afastar das pessoas por causa de algum problema. E essa vai ser a melhor solução, principalmente quando a gente tem alguma decepção no caminho. Mas não é somente por causa disso que a gente deve viajar sozinho. Eu vou falar aqui pra vocês alguns pontos positivos por que você deve viajar sozinho. Liberdade. Você vai ser o seu próprio patrão. Tem coisa mais chata do que a gente viajar com uma pessoa ao seu lado que reclama de tudo ou que quer ficar te apressando? Nada melhor do que a sua própria liberdade e a sua paz. Eu adoro a sensação de sair pra passear, se ter hora pra voltar, pegar aquele pôr do sol e esquecer de tudo e todos. Eu acho que sou antissocial, tá bom? Talvez um pouquinho. Mas às vezes a gente tem que ter a nossa liberdade, porque ela é fundamental até mesmo pra nossa saúde mental. Até rimou, hein? Fundamental, mental. Autoconhecimento. Descubra quem você é e não se assuste, viu? Quando você viaja sozinho, você descobre coisas sobre você que você não saberia se estivesse rodeado de pessoas. Às vezes, eu passo por alguns apuros e automaticamente uma parte de mim tem a solução pra aquele problema. Eu sinto como se outra parte de mim cuidasse de mim. Em muitas viagens, eu consigo traçar novos planos, ter novas ideias e até mesmo refletir sobre a vida. Supere seus medos. Seja seu próprio herói. Viajar sozinho vai te fazer enfrentar seus medos. Por exemplo, vai ter momentos em que você vai estar no meio do mato à noite e aí você vai pensar... O que eu estou fazendo aqui? Fora isso, às vezes você vai ter que encarar o medo de altura, o medo de escuro e o principal, o medo da solidão. Novas amizades, é hora de ser social. Não é porque devemos viajar sozinho, que temos que passar o tempo todos solitários, não é? A menos que a gente esteja em Marte, aí lá não tem com quem se socializar. Com a experiência das minhas viagens solitárias, quase todas as viagens que eu fiz, eu criei novas amizades. Pessoas incríveis que me ajudaram muito. A gente faz trocas de ideias positivas e alguns dos amigos que eu tenho são até guias locais. Ou seja, muita informação exclusiva e privilegiada, né? Tá vendo como vale a pena viajar sozinho? Conexão com a natureza. Uma das coisas mais incríveis de viajar sozinho é a oportunidade da gente se conectar profundamente com a natureza. É como se você estivesse com um romance com o mundo ao seu redor. Você pode explorar trilhas escondidas, acampar em meias montanhas e até mesmo relaxar numa praia deserta. É uma chance de escapar do caos urbano que a gente vive todos os dias. As minhas maiores conexões que eu tive com a natureza foi quando eu estava sozinho. Inclusive, teve um dia que eu fui pra uma praia chamada Praia do Itaguaré que fica lá em Bertioga. Nesse dia, era o dia do meu aniversário. E desde o momento que eu entrei naquela praia, eu senti como se a natureza estivesse me dando boas-vindas. Eu cheguei a me emocionar, pois eu estava em uma praia com quase 3km de extensão e só tinha eu nela. Mas a sensação é que eu estava com alguém. Eu senti uma paz e uma alegria sem explicação. Só consegui ser grato no momento. Tempo para hobbies e interesses pessoais. Viajar sozinho também significa você ter um tempo livre pra se dedicar aos seus próprios hobbies e interesses pessoais. Sem ter que ficar se preocupando com a preferência dos outros. Você vai poder mergulhar nas suas atividades que realmente te fazem feliz. Se você adora fotografia, você vai poder passar horas capturando momentos incríveis sem ninguém te acelerando. Se você gosta de leitura, você vai poder sentar debaixo de uma árvore e ali ficar lendo o seu livro. Se você gosta de pintar, você vai poder ficar pintando alguma coisa. Tudo isso sem ninguém por perto, te pressionando. A viagem vai ser sua, então você vai aproveitar o máximo que você puder. Reflexão e autoaceitação. Viajar sozinho é uma oportunidade pra reflexão e autoaceitação. Quando você tá sozinho, você tem a chance de se conhecer profundamente, sem distrações, sem pessoas falando no seu ouvido. É o momento de você descobrir as suas forças, enfrentar seus medos e abraçar suas fraquezas. Você vai aprender a se amar, se valorizar e ver como você é incrível. Afinal, viajar sozinho é uma jornada de você descobrir quem em você é de verdade e de você amar você cada dia mais. Aumente a sua confiança. Não há nada mais desafiador do que você dominar o mundo sozinho. Viajar sem companhia de outras pessoas, te desafia a sair da zona de conforto e confiar nas suas próprias habilidades. Você vai se surpreender com o quanto você é capaz de lidar com as situações inesperadas e resolver problemas por conta própria. A cada desafio que você supera, a sua confiança vai crescendo e você vai se tornando ainda mais forte. É uma sensação incrível de conquistar o mundo por conta própria. Um exemplo disso é um reality show que eu gosto muito que se chama Largados e Pelate. Nele, tem vários participantes que tem que sobreviver jogados numa floresta. Geralmente, a dupla sempre tem algum atrito porque cada um pensa diferente. E nessa, eles acabam perdendo esse desafio. E tem muitos desafios que só um participante ganha. Porque ele estava sozinho e conseguiu fazer tudo porque ele conseguiu se descobrir e ver as habilidades que ele tinha. Viajar sozinho é sempre uma escolha que todos deviam fazer pelo menos uma vez na vida. Para quem tem medo, é uma ótima oportunidade de você enfrentar esse medo. Se você quer se descobrir e ser emocionalmente independente de qualquer pessoa, aprender novas habilidades e ter paz com você mesmo, então é hora de experimentar um pouco dessa solitude. Sim, isso não é solidão. Acredito que quem faz isso descobre o quanto é forte e o quanto está determinado a deixar a natureza ser a sua melhor companhia. Até isso pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que essas informações foram úteis para você e desejo que você um dia tenha essa experiência de viajar sozinho. Muitas pessoas veem o meu vídeo aqui no canal e veem que eu faço várias viagens sozinho. E devem se perguntar, será que ele é triste por isso? E não pessoal, eu gosto muito de viajar sozinho e aproveito demais as minhas viagens sozinho. E espero que um dia você consiga fazer isso também. Por isso que eu fiz esse vídeo com vários pontos positivos de viajar sozinho, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para conhecer mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.